E aí Então esse esquina é só macho Chega esse peso Só lá tem um inseto Poxa um alce Eita vai 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 Olha a musa albina Mas as partes albiárias dela é branca Tô falando pra tu Tava sentada na neve Não, ó Sério mesmo, tinha uma aqui assim Daí apareceu machinho se mexendo Beleza, quando eu vi a do lado Eu vi que tinha um negócio mais branco nela Bote pra gravar Ai, mano, mas tá ao vivo aqui, rapaz Ô, ô, senhor Cash, tu viu? Tu viu, Cash? Nós vamos lá explicar esse assunto Já vim, já vim Eu acho que é malhada Mas a bunda dela tava branca As partes albiárias ali Mas no lado dela Acho que era mais Era mais escuro Só que ela já tava no limite Já Provavelmente eu tenho que dar outro disparo Mas isso não é problema não Aqui não falta bala fácil Não Aí, musa também foge longe Cadê, cadê, cadê o cabra? Zé Gabriel Oi Você quer pegar essa musa? Pegar, tomou Oi? Outra na tela Não, eu alejei ela Provavelmente tem que dar mais o outro tiro E ela tá na outra? Tá, desceu lá pra beira do brejo Tô indo lá verificar Eu marquei o rumo dela Acho que correu bem muito de coelho aqui agora Para de reclamar, moço Olha lá O Mano Game disse que é maiada Ele viu, ele viu O Mano Game deu de ver as partes rabiais dela Olha uma pintadona aí, hein Mano Game Eu nem focalei nesse aqui Ela tava correndo Só tirei e matei E aí? Eu tô quase lapiado Hã? O Henrique Não, calma A gente tem que fazer uma pergunta de cada vez Não vai atrapalhar o negócio todinho Deixa primeiro o Zé Henrique Bem que perguntar Pergunte, Zé Henrique Ô, Zé, Zé Zé Gabriel Pergunte aí, moço Por favor Vamos lá, galera da live Vocês que curtem aí, ó A parte dos raros Né? Mais uma cabeça de musa Para a coleção do Elite Olha ela lá, ó Agora nós vamos mostrar o bicho pra vocês, ó Olha lá, ó Vamos tirar dúvidas Rapaz, mas tá muito branca Não deu pra tirar dúvida ainda Eu falo que é a albina Não, não Mas acho que é malhada mesmo É que tá atrás da árvore A parte da frente dela Mas é a bicha que tá ali Galera Vamos lá, rapaz Ó O companheiro perguntou É Elite Que chefe que tu usa Pra pegar esse tanto de raro Falei Mas moço Nós caça Quando nós caça Nós acha os bichos Que chefe da bicha Olha lá, olha lá Olha lá Ela tá atrás da pedra A bicha é tão branca Que não dá a diferenciar Mas nós temos um negócio aqui Que ajude Olha lá, ó É albina É albina É maiada É albina É albina É verde E aí Eu vou matar essa porra E nós vamos lá E vê ela de perto Não, não Não Olha lá Que é muito rosto Pra galera que gosta dos raros Cadê aquele cítico Que tava me enchendo o saco Cadê aquele cítico Que tava lá no pé do bicho Me respeita, amor Mas esse raposinho Que tá enchendo as paciências Ela tem que ser muito boa Se não der a missão Cara Você falou que não queria a pintada Não É completar já Completar o que? A missão Os do alce Olha É uma alça aqui Uma alça? O companheiro tá distraído É uma alça É um alce fêmea É uma musa Cara Ai cara Agora vai entender Esse aqui Eu tô seguindo a raposa Pra um lado E chamo o macho Pra outro lado O negócio Tem uma Eu tenho três Quatro raposos Aqui Mas mate um de cada vez E essa aqui Eu não sei se é o macho É fêmea Que eu matei Dá uma olhadinha Chega perto do bicho Vai dar uma olhadinha É? Vê se é meio miudinho O que eu falei que Falta só um é a última Galera cês viram aqui Que os meninos tão empolgados Aqui Coringa Não tô achando nada Rapaz Pare de pular Acho que é o tanto de bicho Que tem aí Esse Ele tá no meu mapa Não tá? Não sei Alô com o meu mapa Tem bicho Eu tô com Três, quatro bichos Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos tirar agora A dúvida Aqui da bicha Se é uma maiada Ou se é uma alvinha É uma alvinha Essa daqui Pelo jeito Oi É uma bem alvinha Mô Olha só A gente Será Olha só Aí rapaz Olha só Mô Fazer uma Bom de errado Não aparece Essa aqui Nós caga fogo Não tem Entendeu Não Elite Olha Falei Falei 300 metros Aí Tá vendo Até Pão de mira Pé cidade 300 pontos Meta Acertei a pata Traseira da bicha Só pra marcar Bicho Aí dei a 632 Bem no pulmão É uma alvinazinha Galera Não é leucis Que essa É alvinha Tá ouvindo O doc Escreve em O ali É alvinha Não é leucis O cisco Não É originalmente Ih rapaz Ela tá na posição Não Graças a Deus É gordinho Entendeu Mas barrigudinho Mas É um caba feliz Aí Cheio de sorte Ó Ó A musa Na foto Ó A musa Minha foto Preferida Ó Vou ter que estragar A foto Pra juntar Esse shade De pulga De pulga Aqui no retrato Deixa eu pegar Na azulinha dele Deixa eu É o outro Fica aí Pra sair na foto Sem vergonha Tem respeito aí Pessoal quer te ver Também Ah vai ficar assim Ah vai ficar assim mesmo Nada de arranjar Muito Ó Uma bem alvinha ali Ela ainda tá dando risada Ó Tamanho da dentadura Mais um Pra coleção Galera Tá vendo aí Ó Vocês que curtem A série dos raros Ó Vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem O canal do Anílio de Brasil Que traz sempre Conteúdos De The Hunter Classic Calfiú De Primal Sejam todos Muito bem vindos Não esqueçam De dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões Para o canal Sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem nos inscreveu Ainda no canal O que está esperando Vamos curtir Esse mundo De aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar Uns bichos Galera Tô fazendo nada Tchau 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 Obrigado.